É ali, ó, a casa onde a própria mãe dela construiu um salão de beleza improvisado. E aí que é o mais curioso dessa história, porque a mãe sempre foi apaixonada por cabelos, cuidar da beleza, do bem-estar das pessoas, e ela não imaginava que a própria filha dela seria diagnosticada com alopécia e possivelmente viveria careca. Ela até chegou a tentar construir uma peruca, mas ela não tem condições financeiras, é muito caro, com fios naturais. Claro, o Domingo Show vai fazer essa doação e tem muito mais, porque essa mãe de coração gigante também será surpreendida. A gente vai dar uma forcinha, agora eu quero conhecê-las. Oi, tudo bem? Todo mundo trabalhando a todo vapor aqui? Vem cá me dar um abraço. Ellen e a mãe. Eu comecei essa reportagem falando do coração gigante dessa mãezona aqui, que faz de tudo por essa filhona. Do mesmo jeito que você está cuidando do cabelo da cliente, você sempre cuidou do cabelo da sua filha, desde pequenininha. Quando você teve uma menina, você falou o quê? Agora eu vou fazer o que eu mais gosto. Eu era tão... gostava tanto de cabelo que eu pegava aquelas fitas de antigamente, fazia um monte solta e apregava no meu cabelo. Porque eu gostava tanto de mexer com o negócio de cabelo, eu 10 anos de idade. Quando eu tive ela... Ela é menina e você falou, pronto. Eu ficava com um cocózinho lá, aí quando foi com 3 anos, surgiu. E no outro dia a gente procurou imediatamente o hospital para saber o que era, né? Passei por 5 dermatologistas, todos os 5 disseram que era alopecia areata. A alopecia é uma doença que causa a queda dos cabelos, seja por uma questão genética ou emocional. A Uricélia não queria acreditar no diagnóstico, mas os médicos deixaram claro que a filha poderia ficar careca. Quando você passou a mãozinha, você viu? Na sua cabeça veio o quê? Veio um filme triste. Algo dizia que não era boa coisa. Aí ela dizia, mamãe, não fica assim não, mamãe. Vai dar tudo certo, isso é coisa que acontece. Ela dizia pra mim. Você nem acreditava que a sua filha, naquele momento, sem entender muito, é ela que estava te dando força? Ela estava me dando força. Até hoje, quando você fala, apesar de toda a superação, ainda mexe com você. Tem momentos no meu dia a dia, quando eu vou orar a Deus, eu digo, Senhor, não esquece da minha filha, Senhor. Por favor, envia um anjo. Depois de descobrir o problema da filha, a Uricélia entrou numa depressão profunda, perdeu muitos quilos. O mais impressionante é que o conforto dela veio da própria filha. Ela sempre é essa fortaleza de menina, que é o que mais me dá vontade de viver. Apesar dessa fortaleza toda, Ellen confessa que, no começo, não foi fácil. Quando eu mudei de escola, eu passei a estudar na escola pública, aí eram mais pessoas, muitas salas, muitas meninas ao meu redor, e, tipo, todas muito vaidosas, e eu ficava, tipo, eu não posso ser assim. Eu não posso ser desse jeito, igual elas. Aí eu ficava, assim, ficava meio triste, mas nada que me impedisse de continuar. Nunca chegaram em mim e falaram, ai, ela é feia, ela é careca e tal. Só que muita gente chegava, tipo, por pura curiosidade, ai, é uma peruca. Quando eu ganhei a minha primeira peruca, ai, é uma peruca, não sei o que eu posso ver e tal. Eu ficava com vergonha, meio que com vergonha, porque, é, não é legal. Ellen chegou a ganhar uma peruca há muitos anos, mas ela já está muito velha, toda arremendada. Olha a batalha dessa mãe. Com os fios de cabelo das clientes, que caem no chão, né? Você vai reformando, vai costurando, colando com cola de isopor. E só de lembrar, a mãe já cai em lágrimas. Eu queria tanto, me inscrever no programa, para ganhar outra peruca para ela, porque a dela não estava prestando mais. Ai, quando foi agora, aconteceu isso. Aqui é a peruca. Olha, está tudo reemendado. Muito antiga. Você ganhou, você tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos, quando eu ganhei ela. Porque é o seguinte, gente, a gente está mostrando essa peruca aqui, agora teve todo um processo até chegar a essa peruca, né? Você descobriu a alopecia, ela tinha 3 anos de idade, né? Depois, com tratamento, com remédios, medicamentos, os cabelos voltaram, ainda chegou a voltar. Chegou a voltar. Só que não segurava na cabeça, gastava muito dinheiro com medicação. E para piorar a situação, 6 anos depois, a família descobriu outra doença, diabetes, do tipo 1. Aí, os cabelos realmente não cresceram mais. Me internei com ela, passei 20 dias na Albert Seib, e ela voltou para casa carequinha, de novo. Você assume, assim, às vezes, quando você sai sem nada? Sim. Você sai assim? O quê? Ela gosta de ficar sem nada. Eu uso mais para proteção, tipo, do sol, porque não pode receber sol, sol forte, né? Aí, eu uso ela para proteção, mas quando eu estou em casa aqui, pelo meu bairro, ou então, quando eu vou passar o dia na casa do meu pai, eu fico sem. Mas você tem o desejo, assim, por exemplo, de poder dar uma desfilada, passear, ir para a escola com uma peruca conservada, bem feita, para a sua cabeça? Que aí, de repente, você não vai usar só para tapar do sol, não, você vai querer usar mesmo, oficialmente. Sim, eu sinto muita vontade de ter uma, trabalhar para conseguir comprar uma. É caro? É, muito caro. Tipo, uma pequenininha, de cabelo natural, na faixa de 4 mil reais. E tinha que ter um trabalho muito grande para poder conseguir juntar o dinheiro e poder comprar uma. Calma, Ellen, você não vai precisar trabalhar tanto por esse motivo, não. Porque o Domingo Show vai dar uma peruca com fios naturais novinha para você. E vai ser daqui a pouco. Quem que é essa aqui? Minha irmã. Segunda mãe, né? Sempre cuidou de mim também, do mesmo jeito que ela. Você, além de ser tia, já participou dessa corrente aí do bem, né? Ela cortou a ponta do meu cabelo para poder fazer a franja dela. Antes de conhecer o restante da família, chamei Ellen no canto para conversarmos melhor, a sós. Enquanto isso, a mãe reforçava a peruca antiga com os fios que cortou da cliente. Eu reparei num detalhe. Tem uma aliança aqui em mãos. Tem namorada? Tenho. Tenho namorado. Qual que é o nome do Felizano? É, Ângelo. Ângelo Gabriel. Ângelo Gabriel. E faz quanto tempo que vocês são juntos? Um ano e cinco meses. Você tá com quantos anos? Eu tenho 16. E ele? Ele tem 20. Amor à primeira vista? É, basicamente sim. E ele te conheceu sem peruca, sem lenço. Quando ele me conheceu, começou a conversar comigo, ele já sabia que eu usava, só que eu nunca tinha contado pra ele, ele só percebeu mesmo. Aí, quando a gente começou a namorar, que ele veio e falou, ah, que eu já sabia disso. Aí eu, ah, sem graça. Quando ele te viu assim, sem lenço, sem peruca, careca mesmo, sem cabelo, o que que ele falou assim? É mais linda ainda? Como é que foi? Aliás, vou aproveitar, pedir pra você tirar, porque até agora a gente não viu sem lenço. Pode ser? Pode ser. Então, tira pra gente. E, sinceramente, eu achei mais estiloso sem lenço. Eu prefiro também. Você prefere? É, prefiro. E ele? O que que ele falou? Essa foi a minha impressão. Eu imagino que o dele foi melhor ainda, né? Seu namorado? É, ele, assim, ele nem falou nada. Ele, acho que ele acha bonito de qualquer jeito, então ele nem precisa estar falando. E vocês querem se casar? Sim, a gente pretende se casar. Quando eu me formar, ou no meio da faculdade, não sei, a gente vai, vai ajudar. Agora sim, com toda a família aqui, não é isso? Esse pequeno Jonathan, o pai Francisco, o padrasto, mas pai praticamente seu, né? Que criou desde o pequenininho. E a diferença de idade dos dois é muito grande. Você tá com 16 e o Jonathan tá com quantos? Seis. Seis. Vocês demoraram bastante pra ter outro filho, justamente porque, principalmente você, né? Tinha o receio de que um outro filho também tivesse problemas de alopecia, no caso? Isso. Eu sempre tive o sonho de ser pai, mas devido ao problema da Ellen, ela sempre ficou, assim, um pouco, é, o receio de ter outro filho. Mas, graças a Deus, o Jonathan chegou no momento de Deus e a família ficou completa. O pequeno Jonathan, de apenas seis anos, se emociona ao ouvir a história. Ele é apaixonado pela irmã mais velha. Ela é linda de qualquer jeito. É. Qualquer jeito. Cabelo sem cabelo. A vontade dela é, você falou assim, ter uma peruca pra usar, abusar, sair, mas seria a loira também? Loura, é... Ela tem uma foto. Eu tenho uma foto que eu mostrei. Ela tem muita vontade. Que foto é essa? Ela guarda no celular a foto da peruca dos sonhos dela. Ah, deixa eu ver. Achou? Uhum. Deixa eu dar uma olhadinha. Uau! Radical. Lindo, moderno. Vamos mostrar quem tá em casa? Nada mais, nada menos que essa super mudança. Como ela ficaria com esse cabelo? Eu pesquisei esse corte aí, pra poder tentar fazer naquela peruca. Mas, devido a não ter dado muito certo a doação e tal, aí não deu pra fazer esse corte. Mas eu guardei a foto porque eu ficaria, tipo, realmente feliz com esse cabelo aí. Eu falei sobre a família, eu falei sobre amor. E quando a gente fala sobre o amor, o amor que não vem só da família, não. Vem de uma pessoa que não poderia ficar de fora, né? Que é daquela fotinha ali, ó. Mostra ali ele e ela. E ela, que durante toda a reportagem tentou ser forte, não conseguiu segurar as lágrimas ao ver Angelo, por quem ela é apaixonada. O que Ellen nem imagina é que ele ainda vai fazer uma grande surpresa, só que lá em São Paulo. Até agora, ela não tinha caído uma lágrima. Quando esse namorado chegou, por quê? Eu não imaginava que eu fosse ver ele por uns bons dias. Nos bons dias mesmo, aí, o pessoal aparece aqui. Ele faz parte da sua história, não é? E ele não poderia ficar de fora, né? Tudo que você falou pra mim, que ele possivelmente pensa de você, agora eu acho que ele tem que falar, né? E aí, independentemente, com cabelo, sem cabelo, com lenço, sem lenço, seja o que for, como é que é essa mulher aí? É maravilhosa. Eu nunca tive problema com isso e não acho que eu voltei algum dia. E acho que todas as pessoas também, ninguém devia ter problema com isso. É uma coisa muito normal e dá pra você ver beleza na pessoa de toda forma. Com cabelo, sem, é só... Só ver a pessoa e ela é linda do jeito que é. E é o seguinte, você acha que eu reuni todo mundo aqui, só pra despedir e falar tchau pra você que tá em casa? Jamais, tá? A gente vai juntos pra São Paulo. Aqui você vai ganhar sua peruca, do jeito que você quer. Não sonhada a peruca, ruiva, cortada do jeito que você quer. Da maneira que você deseja, pra você se olhar no espelho e a gente ver a sua reação. Aquele sorriso que você deu aqui. Mas eu quero que na hora seja assim, triplicado, pode ser? Pode ser sim. Você aceita aí? Claro. Então, é hora de partir. A família estava animada com a primeira viagem de avião, rumo a São Paulo. Mal sabiam que lá viveríamos momentos bem especiais.